Fala galera do canal Ganhando Recompensas, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu irei mostrar o que é a Bay United e como podemos ganhar dinheiro e outros benefícios com esse site pessoal. Estão todos preparados pessoal? Vamos juntos ver como é que funciona? Antes de começar, tem uma coisa que a gente quer que você saiba. Nós não queremos o seu dinheiro. Na verdade, a gente quer te pagar. Nós queremos que você e todo mundo que você conhece se junte a nós. Quanto mais pessoas se unirem, mais sustentável vai ser o nosso planeta. Milhões de pessoas já estão participando. É só convidar pessoas para participar e você ganha dinheiro por cada uma que participar. Quanto a gente vai te pagar? Você só tem que usar nossa calculadora. Digita lá quantos amigos seus você acha que vão se inscrever. Vamos até te pagar quando os amigos dos seus amigos participarem. Quanto mais você ganha, mais você ajuda a tornar o planeta mais justo e sustentável. De onde vem todo esse dinheiro? Vem das empresas que já gastam bilhões de dólares com propaganda no Google, no Facebook e outras. Na Bionighted, você recebe esse dinheiro. Eles nos pagam e nós pagamos você. A Bionighted está unindo milhões de pessoas. Unidos, nós estamos nos tornando o maior cliente de todas as empresas. Sendo o maior cliente, nós exigimos que as empresas façam com que o nosso planeta se torne mais sustentável. Grandes clientes também conseguem grandes descontos. Nós também. Como membro da Bionighted, você consegue preços mais baixos em produtos que você já compra, economizando 10%, 20% e até 30%. E se você ganhar dinheiro para salvar o planeta e ainda ganhar descontos com produtos que você já compra, você se juntaria a nós? Claro que sim! É o que todo mundo está fazendo. Junte-se! Convide todos os seus amigos. Faça o nosso planeta mais sustentável e ganhe dinheiro com isso. Bom pessoal, depois de vocês terem assistido o vídeo oficial, eu irei mostrar agora algumas informações adicionais de forma resumida para aqueles que ainda têm alguma dúvida de como funciona realmente esse site pessoal. Vamos lá! Pronto pessoal, estamos aqui no site da Bionighted. De cara a gente já vê aqui logo o seu lema, o seu slogan. De cara a gente já vê logo aqui o seu slogan. Ganhe dinheiro para um livro. Que quer dizer que você irá recrutar pessoas e através dessas pessoas que vocês indicarem, vocês vão estar ganhando por isso. Então, quanto mais pessoas você indicar, mais dinheiro provavelmente você irá ganhar. Então aqui ele diz, ó. Pagamos para você convidar amigos, quando eles participam você reserva seus ganhos, não é isso? Beleza pessoal? Agora aqui ele vai mostrar a calculadora aqui de ganhos, né? Ele vai fazer uma simulação aqui para a gente realmente ter uma base de quantas a gente pode estar ganhando com esse site. Quantos amigos você convidou para a Bionighted? Vamos dizer que você convidou 5 pessoas, né? Então aqui em média quantas pessoas cada um dos seus amigos vai se inscrever. Vamos botar aqui 1, 1 pessoa. Desses 5 que você convidou, cada um deles vai convidar mais 1 pessoa, né? Vamos calcular aqui os seus ganhos potenciais, né? Ele já dá aqui 250 dólares, né pessoal? E diz aqui essa observação aqui. Os pagamentos serão feitos ao longo do tempo de sua moeda local, né pessoal? Vamos ver aqui como é que ele deita aqui, ó. Como isso é calculado, né? Eu fiz aqui, você não é pago somente para cada pessoa que convidou com sucesso. Você também é pago por cada pessoa que está a 5 graus de separação de vocês. Você aqui, você convida... Você convida aqui essa pessoa aqui, ó. Aqui é você. Então, cada pessoa que você convidou uma pessoa aqui. Então, se essa pessoa, ela convidou mais 4 pessoas, você vai estar ganhando por essas 4 pessoas. Então, os seus rendimentos vão até o 5º nível de cada pessoa que você indicar, beleza pessoal? Vamos aqui ao que importa, pessoal. Quando é que eu vou ganhar dinheiro, né pessoal? Quando eu vou ganhar o dinheiro? Você revela seus ganhos agora. O que isso quer dizer, pessoal? Quando você indica uma pessoa, por exemplo, você se juntou agora na Bionite. Você está assistindo esse vídeo aí, clicou no link aí na descrição. Se juntou a Bionite, né? Então, você agora vai indicar uma pessoa. Quando você indica um amigo seu, qualquer outra pessoa, qualquer... Você está reservando o seu ganho. O que é que a empresa dá para você? Quando você indica uma pessoa, você ganha 10 dólares. Mas aí você me pergunta, eu já posso sacar esses 10 dólares? Não. Como ela diz aqui, seus ganhos estão reservados. Então, se você convidou uma pessoa, você tem 10 dólares reservados. Aí ele diz aqui, você retira seus ganhos com o tempo, né? Um tempo, porque não é imediato, pessoal. Como vocês viram no vídeo oficial da empresa, né? Porque essa empresa, ela está tentando recontar o maior número de pessoas. É aquela analogia. Se eu tenho um supermercado pequenininho e ele faz uma compra de um produto X, como ele é pequeno, ele não tem um grande poder de barganha. Então, o preço que ele compra é mais caro do que uma grande rede. Por exemplo, Carrefour. Carrefour compra Coca-Cola. Pessoal, como o Carrefour é uma grande empresa, ele tem um poder maior de barganha, ele consegue comprar produtos da Coca-Cola por um preço menor. E, consequentemente, ele vai vender menor para o consumidor. A ideia principal dessa empresa, Bionite, é isso. Juntar o maior número de pessoas e, com isso, ela está podendo... Conseguindo descontos em serviços e produtos dessas grandes empresas, né, pessoal? Então, vamos aqui. Você retira seus ganhos com o tempo. Algumas pessoas poderão retirar uma parte dos ganhos dentro de 60 dias, como eu falei, né? Algumas pessoas. A maioria das pessoas poderão retirar parte dos ganhos no final de 2019, enquanto não é sendo paga até receber o valor total. Ele diz aqui que isso pode levar alguns anos, pessoal. Ele diz aqui, ó. A retirada dos ganhos baseia-se em quando a Bionite é paga pelas empresas, né? Foi o que eu falei, né? Esse tempo de 60 dias aí é o tempo que as empresas repassam o pagamento para a Bionite, né? Próxima pergunta aqui. Qual a melhor maneira de eu ganhar mais dinheiro, né, pessoal? Simplesmente, como vocês viram aí, convidando pessoas. Então, quanto mais pessoas você convidar, mais dinheiro você irá ganhar, né, pessoal? E aqui eu vou mostrar aqui a minha conta, pessoal, ó. Aqui seria a minha conta, né? Então, até agora eu convidei cinco amigos, né? Os amigos dos meus amigos, ninguém convidou ninguém ainda, né? Como eu falei, se algum desses meus amigos aqui que eu indiquei, eles tivessem indicado outros amigos, eu iria também estar ganhando aqui até o quinto negro, né, pessoal? Então, aqui, pessoal, meus ganhos reservados aqui, ó. Eles podem ver aqui que eu já tenho 50 dólares, né? Por quê? Porque eu indiquei cinco amigos, né? Eu indiquei aqui cinco amigos, pessoal. Cinco amigos indicados aqui, ó. Vou dar uma crescidinha aqui, ó. Cinco amigos indicados aqui, pessoal. Já tenho 50 dólares, né, pessoal? Mas ele vem aqui, ó. O que é que quer dizer? Tá reservado, não quer dizer que eu ganhei ainda, pessoal. Tá apenas reservado esses 50 dólares. Por quê? Porque ele diz que o pagamento girará em torno de 60 dias, né? Então, eu não posso sacar esses 50 dólares agora, né? Aí, disponível para ser pago agora, vocês estão vendo aqui que não tem nada, porque não tá ainda disponível para saque, né? E aqui na sala pagamento vitalício, seriam os pagamentos que eu já aperceivei, né, pessoal? Não tem muito mistério, não, pessoal, falando. Quando eu clicar aqui em ganhos reservados, ó, ele vai dizer, ó. Os ganhos reservados, que são os ganhos potenciais que você recebe de pessoas convidadas. Menos qualquer ganho que você tenha retirado, que esteja disponível para retirada, né, pessoal? Aqui os ganhos disponíveis, ó. Estes são os ganhos que você pode retirar a qualquer momento. No momento aqui, eu não tenho nenhum ganho disponível, pessoal. Mas vocês podem ver que o intuito da empresa é essa. No primeiro momento, ela quer que a gente convide pessoas, né, para estar se juntando à rede. E quanto mais pessoas a gente convidar, né, mais a gente vai estar ganhando aqui, ó. Embora que esteja reservado, mas futuramente ele vai estar disponível para a gente sacar, pessoal. Então, pessoal, é isso aí o funcionamento. Basicamente é esse aí. Se você tem alguma dúvida, pessoal, pode postar aí nos comentários abaixo, que eu irei, com prazer, tentar respondê-la, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha, pessoal. Não se esqueça de inscrever no canal, porque quem se inscreve, pessoal, vai, meu amigo, vai. Mas, se eu primeiro a ver as novidades aqui do canal, né? Se você inscrever aí, clicar no sino das notificações, você não perderá nenhum vídeo sobre como ganhar recompensas no PayPal, pessoal. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri